Fala família, tudo bom? Estamos de volta aqui no Motovlog Nessa Vestron 650 XT 2019 Tavam sentindo falta, né? Eu também Bom, antes de começar Deixa eu pedir logo aquele script Deixa o joinha, se inscreve no canal Você que já é inscrito, dá uma verificada Se você continua inscrito O Youtube tá tirando a inscrição de vocês, tá? Então dá uma verificada, aproveita e já toca logo nesse sininho desgraçado Pra que o robô entenda Que você gosta dessa porcaria Desse canal, que é o pior canal do Youtube Tá bom? E se você gostar do conteúdo Avalie a possibilidade De você mandar um pix, eu vou deixar aqui Eu acho que é desse lado aqui Eu vou deixar o meu pix, tá? Fale com arroba chico sepulveda.com.br Manda dezão, hein? Se você gostar desse conteúdo Se não gostar, tá valendo também Deixa o seu desjoinha, tá certo? Me acompanha lá no Instagram Que tem promoção dos meus patrocinadores todos os dias Gente, é o seguinte Asa de frango Honda Cadastrou, né? Fez o O registro Cadastrou, é ótimo Fez o registro De patente Da CB300R Neosportes Café Isso já tem um tempo, tá? Já tem um ano que eles fizeram esse registro E até agora A mardita não veio Por que será, tio Chico? Será que essa mala acabada dessa moto Vem pro mercado? Será que a Honda desistiu? Será que a gente não é merecedor dessa moto? Não é isso, galera A situação é... Nós estamos em crise Então eu vou começar logo De forma bem objetiva Pra dizer pra vocês Os motivos Que essa moto Não veio ainda pra cá Ela virá Tá? Ela virá Mas eu não acredito Que ela venha agora Pode ser que no final do ano A Honda anuncia A vinda dessa moto Como ela fez No final de 2020 Anunciando A DV150 A Africa Twin 1100 E fez mais Fez o lançamento da CBR Acho que 1000 RRR Não lembro Enfim Motos esportivas Pode ser que eles façam A Honda faça o mesmo anúncio No final de 2021 Trazendo alegria pra gente Dessa CB300R Enel Esportes Café Uma moto aí De 300 cilindradas Lembrando Não é a C-Bomba Tá, gente? Não é aquela desgraça Que a Honda tinha antes Essa é um motor Completamente diferente É um motor arrefecido a água Uma moto Com essa pegada Vintage Mas com muita eletrônica embarcada Põe o TFT Design completamente Estonteante Belíssimo Uma moto Belíssima E que cai muito bem Para o nosso mercado Visto que A Honda precisa De uma moto vintage De uma moto nessa pegada Para poder concorrer Pelo menos Com Royal Winfield A própria Triumph E eu acho interessante A Honda Lançar Até porque Já existe A Neosportes Café Mil cilindradas Mil não Desculpa A 650 E a Mil também A Mil que também é nessa pegada É Vou ter que me corrigir também Então Falta essa CB300R Neosportes Café Que não veio E aí eu vou dar alguns motivos Primeiro porque A gente está em crise Esse é o primordial Essa crise Ela Não vai terminar rápido Ela vai perdurar Aí por alguns anos E nós tivemos aí Entre 2020 e 2021 Paralisações Lockdown Né Alta do dólar E lembrando Essa moto Ela é importada Ela não é uma moto Que vai ser fabricada No Brasil Ela vai ser importada E montada aqui Esse projeto é gringo É uma moto Que ela não Aí já já vou falar Do preço aí Que eu vou especular Já já eu falo Mas é uma moto Que vai virar dólar Então Com a alta do dólar O dólar muito estourado A Honda E aí tudo isso Que eu estou falando aqui Galera Especulação Eu não tenho contato Com a Honda A Honda não fala comigo Eu não tenho nenhum Infiltrante lá dentro Infiltrado Lá dentro Nada Zero Então Essa aqui é a minha intuição De mercado E minhas especulações Então Acredito que Pelo fato do dólar Estar em alta Essa moto é importada Essa moto Ela não é barata Para se trazer Não é Não é barata Nem para se trazer Nem para se vender Mas já já eu explico Com essas paralisações Na fábrica da Honda Entre 2020 e 2021 Tivemos essas paralisações Lockdown Principalmente Falta de insumos No planeta Está tudo paralisado Galera Tudo parado Em relação Em relação aos insumos Por isso que Até mesmo A Yamaha parou Entre 3 e 12 de maio Por causa disso A Honda Que fabrica carros Também parou A Honda Que fabrica motos Ainda não parou E eu acho louvável Eu acho que eles estão Se sacrificando bastante Para se segurar Para não parar de novo E eu acho muito bom Isso da Honda Eu aposto Que eles vão parar sim Não agora Mas eu acho que Um pouquinho mais para frente Porque não por uma questão De torcer para eles Se darem mal Mas é uma questão De que não tem como Os insumos estão aí Está faltando Insumo Aço aumentou Já estou falando também Outros argumentos aí De um motivo Para a Honda Não trazer essa moto Ainda Pessoal Vou dar uma voltinha a mais Eu estou indo lá Na Harley Davidson Que eu vou deixar Um acessório Para instalar na Chiquinha Que está aqui Aqui é a Newby Harley Davidson Aqui em Salvador E a Chiquinha está aí Eu vou deixar um acessório Para instalar Então eu vou dar uma voltinha Com vocês até lá na frente E depois a gente vai para lá Então pessoal Por essas Eu acredito Que a Honda Não tenha trazido Outro Ah mas tio Chico A Honda trouxe A 600 A Honda trouxe A 1000 Ele não me viu esse cara Está vendo? Ponto cego A Honda trouxe a 1000 A Honda trouxe a 650 Né Esportes Café E aí Por que que não trouxe essa? Porque essa moto Ela pode competir Com motos Que estão vendendo bem Ela pode competir Com a CB500X A CB500F Pode competir Com a Twister Pode competir Com a XRE Mesmo que ela não seja Uma Trail Eu estou falando De questão De cilindrada Não de categoria Trail Ou Naked Eu estou falando De cilindrada E preço E aí vamos ao preço Eu acredito Que essa moto Ela chegue aqui no Brasil Entre 30 e 35 mil reais Ela não vai chegar Por menos de 30 Não vai galera Esqueçam É uma moto Muito Muito Qualificada Ela tem Um acabamento diferenciado Eu não lembro agora A ficha técnica Peço desculpas a vocês Eu não vou lembrar A ficha técnica Quantos cavalos Quanto de torque Mas eu sei Que é uma moto Muito bem qualificada Ela tem aí Valor agregado Em comparação Até mesmo A CB500X Poinel TFT Vários Full LED Enfim É uma moto Que tem um design diferenciado E principalmente Royalties A Honda vai ter que pagar Royalties Dessa moto Não é um projeto Nacional Então é uma moto De baixa cilindrada Mas que é cara Ela vai chegar Quase a preço De CB500X Então eu acho Que eles pensaram Muito racionalmente Para que não haja Um tipo de Competição Entre motos Que eles já vendem Que já estão Bem segmentadas Aqui no Brasil Já tem uma venda boa Então eles decidiram Pausar essa chegada Porque Com certeza A chegada dessa moto Vai ser muito positiva Para o nosso mercado Eu não vejo como Nada ruim Não acho Uma moto Ela vai chegar Num preço adequado Tá gente Porque Para Para o valor Agregado dessa moto Ela não tem como Chegar por menos De 30 mil Porque ela vai competir Com estas motos Seguintes Com a BMW G310R Ela vai competir Com a A própria Z400 O que mais? Ela vai competir Com Pior que eu não sei Se eu vou por cima Ou por baixo Eu acho que eu vou Ah não sei Vou por baixo Vamos por baixo Ela vai competir Com a Z400 Ela vai competir Com Deixa eu ver Uma da Yamaha MT-03 Principalmente Com a MT-03 Que vai chegar No mesmo valor E aí Eu não estou falando Qual é a melhor Tá gente Eu não estou entrando Aqui no Não estou No mérito De qual é a melhor Qual é a mais interessante Eu estou falando De Questão de valores E de mercado Então ela vai competir Com estas motos Mesmo que a Z400 Seja mais Mais qualificada Tenha mais cavalaria Etc E que até se compare Com a CB500F Mas eu acredito Que ela vai competir Sim nas vendas Ela pode tirar vendas De todas estas motos Então ela vai ser Muito interessante Para o mercado Da gente Mas eu acredito Que a Honda Ficou com um pouco De receio De trazer E essa moto Flopar E eu entendo O posicionamento Da Honda Acho bem Maduro Isso da parte deles Óbvio Eles tem Mais de 40 anos De mercado Mas uma decisão Estratégica Interessante Benéfica Para eles E decidiram Segurar um pouco Acho que esta moto Deva chegar No nosso mercado Entre 2022 E 2023 Não acredito Que chegue Esse ano Esse ano aqui É um ano perdido Infelizmente Mais um ano perdido É um ano Que a gente Achava que a gente Ia retomar a economia Mas a gente Não conseguiu Vacinar as pessoas E Deus herda Tudo depende Da vacinação Ó Isso aí É o Ronald Eu acho Acho que é o Ronald Enfim Tudo depende Da vacinação E A gente Não conseguiu Alcançar o objetivo Antes do prazo Então Realmente Fica complicado A gente A gente Especular Se essa moto Vai chegar Esse ano ainda Se vai chegar No início Do ano que vem Eu acho Que ela não chega Nem no início Do ano que vem Por exemplo A Africa Twin Ela foi Anunciada No final De 2020 Junto com a DV E ela só chegou Agora em maio Então não acredito Ela pode ser anunciada No final do ano Mas eu acredito Que ela Deva chegar No segundo semestre De 2022 Ou Em 2023 E isso vai depender Somente Da vacinação Da retomada Da economia Tomara que o dólar Baixe Também Para essa moto Vira um preço Interessante E ela vem Tá gente Então vamos ter esperança Acho uma moto Interessante Vai ser legal Para a galera Que quer fazer um upgrade Que sai De uma twister E quer subir Um pouquinho De cilindrada Uma moto Bonita Estilosa Bem completinha Então acho que vale a pena Tá bom Problema preço Então vamos esperar Vamos ter a esperança Que ano que vem Essa moto chegue Pode ser anunciada No final do ano Mas acho difícil Que ela chegue Ainda este ano Tá certo E assim como eu especulei Fiz aqui minhas especulações Eu queria muito Que vocês deixassem A de vocês Deixa aí no comentário A opinião de vocês Quando é que essa New Sports Café CB300R Quando é que ela chega Aqui no mercado Vocês acham que ela Chega esse ano Vocês acham que ela Vão chegar em 2022 2023 Ou nunca Deixa aí o comentário De vocês Tá bom Tá aqui a Psyduck Tô aqui na Harley Davidson Esse aqui é o setor de Eu não posso entrar A gente não pediu Autorização pra filmar Esse aqui é o setor De manutenção Lá na frente É a parte do hall Do saguão Onde tem as motos Depois eu mostro pra vocês E é isso Tá bom Vou deixar um acessório Aqui da Chiquinha Amanhã eu pego a Chiquinha E é isso Tá bom Beijo pra vocês Deixo a opinião de vocês Quero saber o que vocês pensam Se vocês gostaram do conteúdo Ou se vocês gostam Do meu trabalho Querem me apoiar Manda um pix aí Manda dezão Fale com Arroba Chico Sepulveda .com.br E deixa o joinha Tá bom Beijão E até amanhã Valeu